Fogo Ar Água Terra Após a morte do Avatar Korra, o mundo entrou em uma nova era de incerteza e instabilidade. O destino do ciclo Avatar continuava um mistério e a luz e a paz rapidamente se foram. Rivalidades entre as nações aumentaram. As relações entre humanos e espíritos se deterioraram. E nas sombras, poderes sombrios começaram a se mover. Quando as nações chegaram à beira da guerra, uma escolha foi feita. A verdade foi abandonada em nome da harmonia e o Avatar retornou. A Lenda de quem? A Lenda de quem? A CIDADE NO BRASIL